Renan Gravações Renan Gravações Renan Gravações Renan Gravações Vou te amar e para sempre te amarei Mel, mel, o seu beijo tem Mel, mel, seu desejo tem Mel, mel, meu amor é a estrela do meu céu É a luz do meu viver E eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei 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 Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de um som errada É sempre ver Renan Gravações, é potência Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou fora o diamante Loucura é, mas eu troquei Quem já trocou, mas eu vou por um instante Por isso é, mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desse Trocaram pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Esse mundo é nosso coração Como é que você faz um negócio desse Trocaram pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora eu dou-me com essa Agora eu dou-me com essa Agora eu dou-me com essa Conhece alguém que jogou fora o diamante Loucura é, mas eu troquei Loucura é, mas eu troquei E já trocou um grande amor por um instante Por isso é, mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desse Trocaram pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Coração me fala Como é que você faz um negócio desse Trocaram pra sempre por as vezes Tudo que é mais conversa Agora eu dou-me com essa Agora eu dou-me com essa Cuida! Eita daqui a pouquinho Lá no Engenho Alcapar Para bailar lavanda Para bailar lavanda Você necessita um pouco de graça Uma pouco de graça Para bailar lavanda Para bailar lavanda Para bailar lavanda Você necessita um pouco de graça Uma pouco de graça Eita daqui a pouco de graça Toca demais Eita daqui a pouquinho Lá no Engenho Alcapar Eita daqui a pouquinho Lá no Engenho Alcapar Uma pouco de graça Eita daqui a pouquinho Lá no Engenho Alcapar 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 Renan Dravaçói, Telepodência Pra gente adorar tudo no sufoco E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva ao mar do sofredor Meu aião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu aião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Comprei sururu, camarão, fiz batida de caju Doce rumba até maracatu pra te fazer feliz Fui até Natal, Salvador, Paraíba, Bacabal Em Belém você quase passou mal Eu te fiz feliz E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva ao mar do sofredor Meu aião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu aião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Eita, vozão Ponto dos Sacrados de Sabanta Cachor Ao vivo Eita, na pisadinha Eita, na pisadinha Vai, vai, vai Eita, na pisadinha Renan Gravações Telepotência Quando o forró tava bagunçado, dada Que todo mundo dançando, mora em molinha O velho pegou uma novinha no canto Sarasando no salão do viadinho Anze minutos se ouvindo chichado Láguia raro, velho, e dizia assim Tu tá querendo dar Tu tá graçando raro Tu quer o velho, né? Tá doidinha, né? Vem pro velho, vem Tu quer o velho, porque sabe o que é que tem Tu tá querendo dar Tu tá graçando, tá? Tu quer o velho, né? Tá doidinha, né? Vem pro velho, vem Tu quer o velho, porque sabe o que é que tem Solta a pisadinha Tudo forró tava bagunçado, nada E todo mundo dançando, mora em molinha O velho pegou uma novinha no canto Sarasando no salão do viadinho Anze minutos se ouvindo chichado Láguia raro, velho, e dizia assim Tu tá querendo dar Tu tá graçando, tá? Tu quer o velho, né? Tá doidinha, né? Vem pro velho, vem Tu quer o velho, porque sabe o que é que tem Tu tá querendo dar Tu tá graçando, tá? Tu quer o velho, né? Tá doidinha, né? Vem pro velho, vem Tu quer o velho, porque sabe o que é que tem Solta a pisadinha E aí, Tauro da Sofrência Traz a cachaça, menino Renan Gravações Assim, olha no espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que aquela orquestra Fica toda em festa Quando ela sai pra dançar Já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Vai, Tchau! E hoje, choro de ciúme Ciúme até do perfume Ela deixa no salão Um garçom, um amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela dote Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou me embriagar A dama de vermelho Que vai se levantar Note que aquela orquestra Fica toda em festa Ela sai pra dançar A dama A dama já me pertenceu Em mim tanta tristeza Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou me embriagar Quero dormir Quero dormir pra ela não ver Outro homem no meu lugar Ei! 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 Tá vindo no coração apaixonado Renan gravações Terepotência Ave Marissa chegando em casa, a mulher dizendo que não quer mais um linho de cachaça Ele se acaba, vai! E aí, não anda se inventando por aí Histórias e mentiras sobre mim E o que tanto amei E aí, um dia o passado vai dizer O tipo de mulher que foi você E que eu ajudei E aí, se um dia eu lhe fiz algum favor Não esqueça que eu fiz por um amor Que eu pensava em existir E aí, você brincou demais com meu coração Jogou pela janela uma ilusão E o dia eu senti E eu sei Você nunca me quis, agora eu sei Fingindo que me amava e eu te amei Foi só por um orgulho esse querer E aí, eu sei Você me sufocou uma emoção Não tem sentido mais a nossa união Prefiro te esquecer E aí, não pensa que guardo algum rancor É sempre mais feliz com mais amor E esse sempre fui eu E aí, se um dia eu rei Foi sem querer Você errou demais pra saber Que esse amor não valeu Eu sei Você nunca me quis, agora eu sei Fingindo que me amava e eu te amei Foi só por um orgulho esse querer Querer, querer Eu sei Você me sufocou uma emoção Não tem sentido mais a nossa união Prefiro te esquecer Oh, sofrimento Ei! Ei, Dolorinha, quebra tudo! Fecha aqui, vá queijar! Ei, 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 ei E tá pra ver de longe Que nem vai queijar A poeira só E o chicote extra Na mulher pra todo lado De bote e chapéu Tem nori, tem morena Dos lábios cor de mel E eu lá curto o xamã Tô pra correr o gato Vaqueiro bebendo Cavalo solado A mulherada grita Daquivacada Bebendo uísque Cerveja gelada E o vaqueiro Tô arrendo em toda a pista Em seu cavalo alazão Quando chegar na faixa É rua e no chão Assim é vaqueirada Assim é meu lorão E o vaqueiro Tô arrendo em toda a pista Em seu cavalo alazão Quando chegar na faixa É rua e no chão Assim é vaqueirada Assim é meu E o sertão louco da vaqueira Pega descendo Pega descendo Que subindo é contra a mão Boa chão Isso é ponto do xamã De samandacá E dá pra pegar do vaqueiro Falou danzinho E dá pra ver de longe Estão em seu cavalo alazão Quando chegar na faixa Derruba o bolechão Assim é vaqueirada Assim é meu sertão E o vaqueiro Correndo em toda a pista Em seu cavalo alazão Quando chegar na faixa Derruba o bolechão Assim é vaqueirada Assim é meu sertão Pegue na veja É na boiada É na boiada Tchau Ei, tá vindo de gado Essa é mais um do Truminanário Grava tudo antes Ei E dá de vaqueiro Renan Gravações Telepodência Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite inteira assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando Beija Ela chegou Vai Pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando Eita forrózão Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu disse que era dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite inteira assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite inteira assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando Isso é o pão dos teclados Samanta Cá De dia é parede e divulgações E de noite é pão Aja goela Tchucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc Tchau.